E o Eclésio é uma plataforma excelente, muito boa. Eu acho que ela atende muito bem os alunos e que os alunos estão se saindo muito bem. A rede Adventista inteira, ela foi bem rápida, parecia que ela estava meio que pronta para poder atender a gente na hora que a gente precisasse, no momento que a gente precisasse. Assim, no Eclésio é como se a gente estivesse na sala de aula mesmo, sabe? Porque os professores estão ali para ajudar a gente, a gente manda e-mail para eles, eles respondem, eles nos ajudam. Porque além de eu estar recebendo conteúdo do colégio, da plataforma Eclésio, os professores me auxiliam a buscar conteúdo de fora. E isso tem trazido uma riqueza de informação muito maior. Os alunos postam as atividades que fazem, onde eles interagem também, onde o professor pode deixar até um recadinho, olha aqui você foi bem, aqui você pode melhorar. Então é uma ferramenta fantástica que os alunos têm à disposição, que os pais também podem acessar como responsáveis. Tem como se comunicar com os professores, não é aquela coisa fechada. A gente tem essa liberdade de perguntar, de ter uma dúvida, de dar uma ideia, de dar uma sugestão, de achar o que está precisando. E eles sempre estão, tem a devolutiva, eles sempre estão respondendo para a gente. E a parte ali dos estudos, eu acho que os professores estão se adaptando bem. Cada vez mais as aulas estão ficando melhores, eles estão deixando mais explicados. Hoje eu não dou aula só para os meus alunos, eu dou aula para a família toda. Os pais assistem junto, os pais comentam as aulas, eles também nos observam, eles sabem que nós somos de verdade agora. Eu não senti que o colégio parou. Nós tivemos a mudança de cenário. Hoje nós estudamos em casa com os nossos filhos, mas foi muito rápido, é muito dinâmica a plataforma, é excelente o ensino da plataforma. E a gente se sente mais seguro nesse momento. E o retorno dos pais foi muito positivo. Somos uma das primeiras escolas que estava com a plataforma e já mesmo ao meio da pandemia nós já iniciamos essas aulas. E esse acompanhamento, inclusive personalizado, daqueles alunos que tinham alguma dificuldade e também os professores em estar desenvolvendo esse momento da educação remota. Eu acredito que como educadora nós estamos conseguindo alcançar os objetivos. Que as crianças estão inseridas, que os pais estão inseridos e você vê cada um deles se reinventando também. E o ensino remoto que a gente chama, ele é constituído de aulas síncronas, aulas ao vivo e aulas assíncronas, aulas gravadas. Então, esta resposta imediata foi assim algo fantástico, porque nós não ficamos nem uma semana sem aulas. Nós não ficamos sem aula, nós não ficamos sem dar atenção para as famílias e o ensino não parou. Tchau, tchau.